Na manhã desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro, foi implantada oficialmente a 11ª Superintendência Regional da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Codevasf. Na ocasião, o diretor-presidente da Companhia, Marcelo Moreira, impulsou o engenheiro Hilton Rogério como Superintendente Regional do Amapá. Mesmo em época de crise financeira, mesmo em restrição orçamentária, nós conseguimos aprovar junto ao Ministério da Economia e junto ao Governo Federal a instalação de uma superintendência aqui no Amapá, devido à importância que o Governo Federal tem dado para o Estado lá em Brasília. O senador Davi Alcolumbre destaca a importância da implantação da Superintendência Regional da Codevasf no Amapá. No dia de hoje, com uma bela entrega, iniciando com o pé direito, fazendo a entrega de 20 caminhões coletores de lixo para 12 municípios do Amapá, que fará a coleta dos resíduos, que é um problema das cidades, graças a esse entendimento, a essa conciliação construída com o Governo do Estado, com o Governo Federal e com a bancada federal. A Codevasf também entregou na manhã desta quarta-feira 20 caminhões coletores de lixo, no valor de 400 mil reais cada um, para 12 municípios amapaenses, perfazendo um total de 8 milhões de reais. Essa entrega de máquinas e equipamentos, carro coletores de lixo, a 12 municípios do Estado do Amapá, né? Isso a gente fica feliz, é um trabalho em conjunto, isso demonstra que a gente está no rumo certo. É um senador municipalista e tem provado isso, que é municipalista com as suas ações. O Governador Valdez Góes falou também do convênio de requalificação da rodovia Josmar Chaves Pinto, a antiga JK, que vai ganhar nova pavimentação, acompanhada de melhorias como calçamento e ciclovia. A obra tem recursos garantidos de 60 milhões de reais, que também foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre. Hoje nós vamos assinar o contrato de repasse de 68 milhões de reais, recursos do senador Davi, via Codevasf, para a revitalização de toda a rodovia JK, de Macapá até o Inglapé da Fortaleza, uma vez que a área de Santana já está recebendo outros recursos. Legenda Adriana Zanotto